Está filmado, está gravando. Fala alguma coisa, diz aí. Já está filmando já. Essa é a missionária Carol, ela veio lá do outro lado, ela veio na cidade universitária. Ela tem uma palavra para a dona da casa aqui, nesse culto que a gente terminou de acabar, que foi feito aqui. E aqui tem uma palavra a Deus para o coração de alguém aqui, pode ficar à vontade. Eu quero dizer a ela que ela não se preocupe, que através dela, toda a casa dela vai se converter. E apesar de já serem todos convertidos, mas vão ser realmente convertidos assim como ela é hoje. Entendeu? E que todas essas coisas que estão aqui pendentes também vão ser retiradas e vão ser solucionadas. E vai ser tudo para a glória de Deus. E eu profetizo a vitória da causa dela impossível. E vai acontecer, porque para Deus não existe impossível, né? Existe o tempo dEle. Então é só aguardar, colocar os joelhos no chão, pedir a Deus que Ele vai, no momento certo, no tempo dEle, realizar. Com certeza. Você veio do outro lado e está levando uma surpresa nova para a sua vida. Como é que você está se sentindo depois de você amanhecer o dia muito cabeça baixa hoje? Hoje eu amanheci muito cabeça baixa e eu recebi uma mensagem do pastor Silvino, pastor, viu? Para quem veio me exaltar muito. E eu creio nessas palavras, porque eu sei que é um homem de verdade, um homem de fé, um homem de Deus. Que pregou para mim e eu creio, eu recebo essa vitória. E eu sei que é certeza, porque é um homem que tem um são e bem são. Eu creio. Essa é a missionária Carol Lime, né? Estamos aqui numa casa de praia muito luxuota ali, ó. Minha esposa Isabel, ou Bel, como se queira chamar. E a missionária Karen, Karen, vai falar um pouco dessa campanha que começou hoje, dia 12 de agosto de janeiro de 2013. Na sua casa, quais são as perspectivas suas? Como é que você está se sentindo? Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu creio que Deus vai fazer aquilo que é impossível a nossos olhos, mas não para Ele. Porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. E Deus colocou esse missionário no meu caminho e esse propósito no coração dEle, para me ajudar em oração e também para me fortalecer na fé. E eu creio que não é em vão a nossa passada aqui neste lugar, o que a gente está fazendo, a obra de Deus, com fé e crendo que Deus vai fazer. Que Deus vai nos resplandecer com a sua luz e vai operar milagres aqui neste lugar e nessas causas impossíveis que estão sendo apresentadas. Porque Deus é fiel e é grande e poderoso. Manda um recado para a irmã... Porque o mesmo Deus que está operando aí no seu culto, está operando aqui. E pode se sentir de posse de vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. Então está aí Karen, expressando o seu vigor, né? Também com Carol, a missionária. José, uma desesperada para a irmã da casa. Vou deixar para ela Isaías 43, primeiro, para que ela venha meditar, né? E que o Senhor, Ele possa conceder a ela o que a gente não pode conceder, né? Que o Senhor, Ele venha fazer maravilha neste lugar, né? Por essa causa que ela está esperando, que o Senhor, Ele vai fazer o impossível acontecer na vida dela. Glória a Deus. Aqui eu agradeço em nome de Jesus. Estão aí as palavras, né? E contra a finalização, versículo da Bíblia. E para mim é muita alegria, meu, conhecer essa missionária, né? De Deus abençoada aí. Esta linda casa, não chegou a ninguém, a sua família. Mas sobre tudo que você viu ali dentro. Mas a família de Cristo está ali. Sobre tudo que você viu ali dentro. Só o Jesus pode fazer uma recuperação ali dentro. É verdade, mas Deus vai fazer. Pai, eu lhe digo porque está fazendo na minha casa uma obra, que é uma coisa muito mais estreita, eu acredito. E Deus está fazendo, Ele está transformando. Para o que necessita mais aqui dentro, assim, na sua opinião? Você quer fazer louvores, pregações? Eu acho que isso, né? Que o Senhor viu, que é dar continuidade, né? A esse culto de ação de graça. Exaltando a palavra do Senhor, essa campanha, né? Levantando isso. E depois, eu acho que o mover de Deus mesmo vai acontecer, né? Porque é que vai ser, tem que ser feito. Porque a gente não sabe de nada ainda. Mas Deus, o trabalho de Deus, Ele vai. A gente não sabe de graça, eu quero lhe convidar também. Vai ser um dia que não for. É o que faz a gente filmar, né? Por aí, o dia que... Escolha... Ei! De fevereiro vai ser um dia de manhã e de fevereiro. Olha, ei! Vai ficar bem bonitinho aqui, ó. Essas três aqui. Escolha o hino. É um hino bem fácil, esse estilo de caralho. É um hino, um hino. Cante o hino que eu vou gravar isso aqui. Vai ficar pra... Cante o hino, escolha o hino aí. Qualquer um. Estilo de esmarro, qualquer um. Oh, aleluia, Jesus. Estamos aqui nesse retiro. Clamando no nome de Jesus Cristo. Olha, o grupo. Eita, a gente manda que cai na de fogo. Na presença de Deus, cantando. É o culto sendo filmado aqui na casa irmã Kari, aqui em Palmarelo. Isso é Carol. Grande Carol. Aleluia. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é reino dos povos. Cara e Carol. Que amor. Aleluia. Te adorar. Sem Jesus não dá. Te adorar. Sem Jesus não dá. Pra viver não dá. Aquilo a hino, hein? Bonito, né? Eita, Deus. É, filha. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Ao vivo, cantando pra Jesus. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá. Pra viver não dá. Tá ouvindo. Não dá. Glória, aleluia, glória. Ele se incomoda. Olha aí. Que todos os... Deus vai te abençoar. Tá firmando. Amém, eu creio. Deus vai te abençoar. Amém, glória a Deus. Ele vai te abençoar. Amém. Amém. As três vai receber algo do Senhor. E eu creio que nessa casa aqui, todos os joelhos se dobrarão. Eu creio. Profetize, porque é de Deus a palavra. E é confirmação de Deus. De seu alma. Essa menina é escolhida. Leia do vento de sua mãe. Amém. Fazia a obra. Sabia disso? Eu escolhida. Deus vai te honrar. Você é o segundo profeta que me visita. Deus vai te honrar. Glória a Deus. Deus te escolheu. Não é nem para que eu nasci. O canto. Mas o Senhor te escolheu. Glória a Deus. Para uma obra na terra. E o arco do forte foi quebrado. Amém, Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4, hoje. O arco do forte foi quebrado. Amém. Os que tropeçaram foram sigilos de forças. Vejo eu, estou numa grande comissão cantando, um grande coral. Tem uma grande chamada de Deus na terra. Deus vai soltar o teu nome. Vai te dar nome. Vai te dar posição. Por ir a casar e vai ser bem sucedida. Glória a Deus. Eu já faço você. Deus já está tudo marcado. Tem duas pessoas aqui. Tem essa aqui também. Tem essa aqui também. Aqui também. Tem o mesmo ramo também. Deus vai fazer um negócio de novo pra mim. Deus vai resolver esse processo. Deus tem algo preparado pra ti. Sobre casamento. Eu creio. Eu estou te parando em Deus. Estou te parando em Deus. Essa moça estava vendo em casa um casamento que deu certo. Aí a linda me faz lembrar que o que vem pra ela agora vai ser novo. Vai fazer ela feliz. Amém. Eu creio. O que Deus vai fazer de novo. O que Deus vai fazer de novo. Na tua vida. A honra e o louvor é pra Jesus. Grande é Deus. Estamos aqui ao vivo. Aqui na casa de Karen. Olha que casa. Que piscina maravilhosa. Que bênção. Que mais esse carro aqui. Porque daqui uns dias esse carro vai ser trocado por outro. Aqui uns dias. Esse Fiesta dá lugar a outro carro diferente. E Deus fará uma coisa nova pra tua vida. Leve pra sua casa algo diferente. Vou levar. Vou levar. Se você olhar direitinho aqui. Se você olhar direitinho. Vocês duas em termos de. Ela não. Nem imagem assim. É quase a mesma coisa. A caralho tava pesada. Mas Deus começou a limpar. Eu ia fazer a obra dele. Filipe, esse 1 em 9 assim. Aquele começou a boa obra. Vai concluir. Vai concluir. Vai terminar. Não vai ficar nadinha pela metade. Vai ser tudo. Completo. Uma aliança. Vê no teu dedo. Uma aliança de ouro. No teu dedo. Uma aliança de ouro. Amém. Deus dará pra ti um negócio novo. Um milho novo. Aguarde. Ainda este ano, Deus fará uma coisa. Ela tá gravando. A tua vida. Eu vou ficar com essas imagens. Porque quando acontecer, vai dizer ainda este ano aqui. Lava as tuas mãos. Deixa eu gravar. 12 de janeiro de 2013. Lava as tuas mãos. Fecha. Filmei aqui. Tá levando algo. Fecha a mão. Isso. Leva uma quantia aqui. Uma providência com alguém aqui. Ah, 9. Isso. Deus tá deixando um sinal na tua vida hoje. Tá gravando aqui. Amém. O que vai acontecer, vai estar gravado. Vai ser guardado. Eu vou dizer, olha, tá aquele dia, olha. É aí agora. Amém. As águas vão se mover ao teu favor. Deus quebrará o empecilho no serviço que tu tá exercendo pra te dar uma vitória. Amém. Tem gente que te levantando contra tu. Mas o Senhor vai dar um basta. Vai fechar a boca dos leões. Pra dar uma vitória. Amém. O que é teu, é teu. Ninguém roubará aquilo que Deus prometeu. Tu tem poucas forças. Mas Apocalipse 3 e 8 diz assim. Eis que dentro de ti põe uma porta aberta. E ninguém vai fechar a porta aberta. Amém. E eu profetizo na tua vida. Tu tem emprego. Parece que é dois empregos. Dois empregos. Profetizo. Porta dentro de porta. Vai se abrir uma porta tão larga. Vai ficar como criança assim. Amém. E vai te beneficiar naquele lugar. E tu vai lá na minha casa pra agradecer. Amém. O que Deus fez aqui pra mim. Eu quero dizer a você que antes dessa campanha acabar. Deus vai falar uma grande coisa na sua vida. Amém. Aguarde. Aguarde o que Deus vai fazer. Antes de acabar essa campanha. Deus vai colocar nas suas mãos que você precisa. Amém. Você pediu pra... Essa menina é advogada. Falta só, tem nas mãos o quê? A carteira da UAB que eu vou... Já fez tudo, não vem? Em nome de Jesus. Já fez tudo, não vem? Já empreguei agora. Eu vou ter uma amiga advogada. Tá, minha irmã. Olha pra aí. A outra vai pra São Paulo. Resolver as coisas em São Paulo. Viajar. A advogada... Deus vai fazer a obra na vida de vocês. Glória a Deus. Completa. Eu creio porque o Senhor não nos mandou aqui em vão, não. Tudo teve uma finalidade. Amanhecer se o doente ficasse boa. Amanhecer até na minha casa, quando tu descesse as escadarias, tava chorando. Olha o teu álcool como tá. Ah, ali dentro tu tava vendo visões, pra tu ver os erros ali dentro. Eu nem vi. Deus mostra quem ele quer? Começou a ver explicar que ele faz... Aquilo ali serve pra aquilo. Aquilo serve pra aquilo. Aquilo serve pra aquilo. Nem eu. Deus não deixou nem eu ver pra que você via, mas eu vi isso. Deus mostra quem ele quer. Né? A mesma pessoa tá lá, ó. Não, mas Deus mostra. Deus quer que tu, cara, desça mais. Busque mais. Deus quer dar unção a tu na visão. Ore mais, hein? Pra tu levê-lo. Pra tirar a capa de muita gente. Mostrar muitas coisas assim, hein? Aguarde umas visitas que a gente tem. Traz campanha pra eu. Vou te levar a tu. Pra tu. Fazer a obra. Tô vendo tal coisa, fazer a obra. Bota a mão. Irmão, bota a mão. Bota a mão em cima de alguém. Deus manda. Bota a mão e deixa eu fazer a obra. Bota, eu tô com medo disso. Mas eu vejo o fucão que Deus não tá vivendo um negócio e foi assim. Fez o quê? Fez o quê? Não, irmão. Não pago o dinheiro, meu Deus. Bota, quando Deus mandar, você bota a mão. Vem o que não é grave. É, eu sei o que a tua mulher, é, 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 é. É, 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 é Mas eu sei que Deus recebe, né? Ele quer um verdadeiro adorador. É, recebe uma cantora, não é? Pegue agora a tua cabeça Não fique triste, ou não Porque parar tão cedo assim Até disse Deus que esqueceu Mas Deus não esquece o seu Pois Ele está contigo aí Deus já mudou teu cativeiro Repreendeu o devorador É, recebe uma cabeça Vem tomar a morte da vitória A tua bênção já chegou Eu creio, aleluia! Quando vem cair, Ele te levanta Quando vem cair, se chora, Ele te consoa Quando o oprimido, Ele te liberta Deus é o Deus de ontem e de agora Declare que você é o vencedor Esta é a vitória que Deus te... Vai aqui, ó Vai acima, atravessa o abismo Sai desse calabouço, seja o vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na terra para guerrear Ouço as correntes caídos no chão Você está livre até pra voar Vou agora nas águas do vento Oh não, pois a vitória é sua Eu creio, aleluia! É sua, é sua Deus mandou eu te dizer Pare agora de sofrer Erga a cabeça Erga a cabeça Que a paz esteja convosco Amém! Vocês vão assistir a esse vídeo E vão saber que Deus esteve trazendo essas pessoas aqui Para fazer uma grande obra Essas pessoas estão como Neemias No capítulo 3, versículo 4 e 5 e 6 Eis que eu estou fazendo uma grande obra Glória a Deus Esse vídeo vai ser mostrado para a irmã Maria, não é? É, irmã Maria Eu não sei quem é Mas Deus está mandando eu cantar um hino para ela Canta, ó Mostra, ó Ensina aqui, ó Já tentaram te deter, tua voz calar Já tentaram te iludir, te humilhar Já tentaram te jogar no chão Já disseram você, não tem jeito não Mas não sabem o segredo que tu tens Vem guardado dentro do teu coração Dá certeza de que tens um Deus fiel Ele opera e ninguém impede não Deus dá vitória ao seu povo quando ninguém vê Nenhuma saída, nenhuma solução Sema vermelho ou até mesmo Rio Jordão Ele abre pra você atravessar Se Goliat se levanta, vai cair ao chão Se o deserto se cercar, você não morre não Você é uma benção Nosso Deus é especialista em fazer Maravilhas e milagres acontecer Por isso, levante e fique de pé Deus tem hoje uma surpresa pra você A porta que está fechada vai se abrir Seu inimigo covarde vai surgir, sumir, né? Corre gente, muda gente, pedir lugar E o que Deus te deu ninguém pode tomar Dá vitória ao seu povo como ninguém vê Nenhuma saída, nenhuma solução Sema vermelho ou até mesmo Rio Jordão Ele abre pra você atravessar Se Goliat se levanta, vai cair ao chão Se o deserto se cercar, você não morre não Você é uma benção Que não tenha medo do trabalho que você está fazendo Porque você é uma benção Esse trabalho, tome posse dele E não se envergonhe E não queira ficar quieta Por medo de ninguém desse trabalho E você vai entender Eu não sei entender não Mas você vai entender Amém A irmã Maria foi recado, né? A irmã Maria A irmã Maria Deus, ele tem uma promessa Os vasos que ele usa na terra Uns ele usa pra curar Uns ele usa pra libertar Uns ele usa no dom de visão E outros ele usa no dom da oração E aqui, acho que tem três pessoas aqui, quatro Mas vou contar daqui Se é draco, me é draco e é bide negro Jogado no fogo Mas o quarto homem de Deus está aqui Glória a Deus Glória a Deus Ele é providência Cada um aqui tem um problema pra resolver Cada um, cada um Com uma pra cada um tem problema O teu problema vai ser resolvido O Deus vai ser resolvido Eu creio O Deus vai ser resolvido Eu creio em nome de Deus E o Deus vai ser resolvido Glória a Deus Amém Todos nós aqui estão fazendo a obra É o Senhor Jesus Eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra aqui Nesta casa aqui Vai ter um banquete aqui Daqui pra acabar o clube Daqui pra acabar esse sétimo aqui Vai ter um grande É o lobo aqui Que mansinho ele Que tem a paz e o Senhor concurso Amém Obrigado.